Fala rapaziada, eu sou o Kili, bora assistir aqui hoje um vídeo do Jaip Dubla, que é a lógica do Among Us episódio 7, que é uma dublagem que ele fez de um canal gringo que faz essas lógicas de Among Us. E essa daqui é uma série que a gente já tava assistindo há um tempo atrás, só que aí eu esqueci de continuar pegando a continuação. Mas bora aqui pegar o episódio 7 pra gente ver, então já deixa o like, se inscreve aí embaixo e bora lá. Eita! Vermelho sendo jogado. Que estão cometendo erro, não sou eu. Silêncio, mantenha sua língua mentirosa. Caramba, já começa assim. Espera, isso pareceu muito uma frase de Senhor dos Anéis. Sim. Por que você tá vestido assim? Você era um escolhidor. Era pra você destruir os impostores, não juntar-se a eles. Isso com certeza saiu de Star Wars Episódio 3. Eles podem tirar nossos tripulantes, mas jamais tirarão nossa vitória! Gente, sério, o que que tá acontecendo? Isso ali é de onde? Vikings? Eu acho que a gente não tá mais no caixas. Isso nem fez sentido no começo do jogo! Isso é loucura! O que que tá acontecendo? Isso é... Among Us! É esporta! Você provavelmente tá se perguntando como que eu fui parar nessa situação. Igual filme de Sessão da Tarde. O nome é Azul. Não se deixe enganar pelo chapéu simpático de Viking. Esse cara é problema. Não acredita em mim? Bora voltar pro começo e eu mostro. Ok, vamo lá. Muito bom esse começo, muito bom. Blue! Oi, gente. Eu sou novo nesse lobby. Eu só vim dizer oi antes do jogo começar. Ah, oi! Ok, opa! Eu sou o player. Você pode chamar o meu melhor amigo aqui de veterano. Finalmente vai ter alguém mais noob que a gente nesse jogo. Na verdade, eu não sou noob. Eu já jogava esse jogo antes de ficar popular. Então, você não deveria ter um grupo de amigos que você costuma jogar? Ah, sim. Eu tenho, mas às vezes eu gosto de dar uma volta pelos lobbies, jogar com gente nova. Ok, conhece a gente nova. Você não joga com as mesmas pessoas, jogo, pós-jogo, pós-jogo? Não. Não. É bom mudar às vezes, pô. Sim, quase sempre. Então, criança, qual é o seu personagem? Perdão, personagem? Sabe, seu personagem. Tipo, todo mundo me chama de veterano por causa da minha voz rouca e da minha vasta experiência em videogames. E eu sou o player, pra qualquer um poder se identificar e se apegar ao meu personagem quando perder. Você tinha me dito que era porque esqueceu de mudar no menu principal. Cala a boca, veterano. Entendi. É que eu não tenho personagem. Geralmente, quando eu jogo, a gente vai pelas cores. Deixa tudo mais fácil. É mais fácil mesmo. Tu é maluco, mano. Realmente é bem mais fácil. Então, a gente tem que chamar você de... Azul? Azul. Bom nome. Combina com ele, inclusive, o nome azul. Tá bom. Você pode me apresentar aos outros jogadores aqui, pelo menos? Tá me achando com cara de The Gentleman? Aham, essa foi boa, Play. Eu tô muito confuso. Tá entendendo é nada. Mas vamos lá. Vamos começar. Boa. Achou. Uau. O universo me fascina tanto. Faz você se sentir minúsculo, né? Pois é. Me faz me sentir enorme. Tá louco. Eu sou o gigante e as estrelas são pequenininhas. O quê? Olha como elas são pontinhos entre os meus dedinhos. Cabe no meu dedo essas estrelas. Você sabe disso, né? Tá longe só, né? E elas são tão grandes porque precisamos de um super aparelho para ver elas. Porque elas estão bem longas. Porque elas estão bem longas. Porque ela tá longe. Você tá só inventando mentiras pra sua história. Nossa. Meu Deus do céu. Todo mundo nesse servidor é idiota. O povo meio esquisito. Nossa, você tem sorte do meu melhor amigo Player não estar aqui. Ele ficaria furioso com você. O Player tinha dito que o melhor amigo dele era o veterano. O quê? Hum. Tretas. Tretas. Fala em minha gente qual é o problema. O engenheiro e a Gnome morreram. Eu achei o corpo deles perto das armas. Você viu mais alguém? Não, eu tava sozinho. Bem, queijinho e eu estávamos do outro lado do mapa. Creio que mamãe pode confirmar nossa história. Com certeza. Eu vi os dois na sala de espécimes. Deu um álibi. Bem, se disse que estava no The Office. The Office escritório ou The Office a série de televisão? Obviamente escritório, né, veterano? Né? Obviamente porque ele pode muito bem ser o figurante lá. Com certeza. É assim. Confia. Então, o Player autorreportou o corpo. Oi? Por que que eu faria isso? Pela mesma razão que todo mundo faz. Fugir das suspeitas. Exato. Se você reportou, você não é impostor. Aí os impostores fazem isso. O Player nunca ganha. Porque ele é muito ruim e ele é muito nobre. É. Então, eu sou o Tenzin. Tá bom. Eu sou o Tenzin. Mas todo mundo te olha no vermelho. Ele é suspeito. Boa. Vermelho. Quem que é vermelho? Player. Você é Player. Tem que falar pelo nome. Tá certo. Eu vou ter que pegar esse cara no crime dele. Cadê? Oxi. Tá lambendo a câmera. What the fuck? Seu idiota, imbecil, energúmino. Não consegue ser normal por dois minutos. The Gentleman não é assim que a gente se comunica. Tadinho do Queijinho. Qual o problema dessa gente? The Gentleman e Queijinho? É. Eles têm uma relação bem problemática. Bem esquisito. Estão brigando toda hora. Sim. Mas eu acho que isso ajuda eles a se acertarem, você sabe? Tipo, eu ficaria mais preocupado se eles parassem de brigar. Porque aí significaria que não sobrou nada que valesse a pena uma briga. Relações de verdade não são perfeitas. Caramba. E relações perfeitas não são de verdade. Caramba. Foi profundo, né? Sumiram das câmeras. Ixi. Vamos lá. Vamos lá. Quer reportar, poxa. Você estava certo, mas você passa uma vibe muito ruim, mano. Poxa, o hipota de hipota. Como se atreve a acusar meu melhor amigo? Sem provas nenhuma. Mas eu tenho provas audiovisuais. Eu estava na segurança. Estava vendo na câmera. O que você também viu? Ele pode confirmar toda a história. Sim, o The Gentleman e o Queijinho estavam numa mega DR. Nossa. Mas eu acho que eles conseguiram se acertar no final. Sim, a gente descobriu que uma boa relação é baseada em honestidade e respeito mútuo. Né, The Gentleman? Esses dois. Ah, tanto faz. Falando dessa relação dramática e esquisita. Fala o que você viu o player fazer. Ah, é? Ele meteu a faca no periça aí. Ah, certo? Não, não fui eu, eu juro. Foi. Desculpa, amigo, mas te pegaram com a mão na botija. Caso botijão, pois nossos corpos são do formato de botijões. Ah, votem! Verdade, né? Aí vocês vão ver que eu era inocente o tempo todo. É, isso era uma mentira. Eu era realmente culpado. Sim. Era bastante óbvio naquele ponto que eu era o impostor. Então, voltamos aqui. Eu tenho certeza que você deve estar pensando, tipo, como que o player vai sair dessa situação? Não vai se pá. Como que o player vai se vingar do azul e sair vitorioso? Na próxima partida. Eu não vou. Boa. Foi o que eu pensei. Muito bom. Ainda tem um impostor, né? Eu só quero o player. Eu obviamente sou o melhor jogador de Among Us do mundo. Nada aqui consegue me deter. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Oi, gente. Nesse momento do vídeo, o canal original teria uma mensagem muito importante que não é relevante passar aqui. Então eu vou ignorar completamente. Então eu vou passar uma mensagem mais importante. Ok. Ok. Se você conhece alguém ou vem nos comentários alguém com saudades do Lois Camongans, faça esse link para eles. O pé, ele do entrou no meio. Você vai ter um novo grato. Vai com certeza matar um pouco da saudade da série. Boa. Então, isso é isso mesmo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Espero que vocês tenham gostado. Muito bom, muito bom. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Já está o crédito passando, então acho que tem que esperar. Eu não sei direito como isso funciona. Também não. Na verdade, eu também não entendi. Acabou. Agora acabou. Acabou o inglês. Desculpa. Tchau, tchau. Não acabou, não. Está demorando mais do que eu pensei. Agora foi. Já deu. Adorei esse jeito ali que começou dele parecendo que está num filme da Sessão da Tarde, que mostra um momento muito ruim. Aí pausa. Aí do nada, assim, com tudo pausado, o protagonista olha para a câmera e fala Você quer saber como eu entrei nessa situação? Então eu vou te contar. Aí volta no tempo, aí começa o filme, né? Muito bom. Mas e você, quando está jogando Among Us? Você costuma falar dos personagens pelas cores de cada um? Ou você fala pelo nome deles? Tipo, você fala Ah, o Joãozinho 123 estava nas câmeras. Ou você fala Ah, eu vi o vermelho nas câmeras. Como que você fala no jogo? Fala aí nos comentários. E aproveita agora para clicar onde os vídeos estão aparecendo aqui do lado. E clica aí que você já vai para o próximo. Assiste uns 3, 4 vídeos diretão aqui no canal. Então assiste toda essa série aí de lógica de Among Us que a gente já está fazendo react. E eu também espero te ver no próximo vídeo. E tchau.